Olá, estamos começando mais um Sessão Pipoca pra falar de um surto bem legal ou até um pouquinho de medo vamos falar sobre os vilões da Disney os melhores vilões, viu? Chame que é a maior fã dos filmes da Disney Yasmin, de 9 anos Oi gente, tudo bem? Oi Yasmin e eu sou a priminha dela, dessa criatura Ela fez a lixa que é ela que é a fã, ela que entende tudo sobre os vilões da Disney as histórias da Disney e vamos falar... Ela prefere a Pixar Enfim, vamos falar melhores vilões, né? Não são aqueles que dão mais medo são os melhores Então Yasmin, vamos lá em 5º lugar Quem é que está? A Rainha Mãe de Branca de Neve Por que essa rainha é tão má, meu Deus? Porque ela tenta matar a Branca de Neve Ela tinha essa inveja da Branca de Neve que era enteada dela e quis se vingar pra ser a mais bonita de todo o reino e tenta matar a coitadinha da Branca de Neve Mas o bem sempre vence O bem sempre vence, né? Então, meu fiel caçador Tu a matarás As majestades e a linda princesa Cale-se! E nossa próxima, nossa ou nossa próxima vilã da Disney O lindo e maravilhoso Jafá de Aladim Jafá de Aladim Ó, tá vendo? A menina só tem 9 anos e conhece o Jafá de Aladim que um desenho que pra mim marcou a minha geração Vamos falar pro Jafá Eu amo, eu amo Ele quer ser o sultão, né? Ele quer mandar em tudo e ele quer conseguir porque... Ele quer porque quer a lâmpada E no final, às vezes, eu até dou uma dor no coração porque eu penso que ele vai ganhar mas ele não ganha A mãe Gothel de Enrolados A mãe Gothel de Enrolados Eu acho engraçado, Yasmin porque muitas pessoas elas não conhecem os nomes dos vilões principalmente da Disney sempre é a madrasta da Branca de Neve Ah, é a mãe, a mulher que sequestrou a Rapunzel E no Enrolados, como é o nome dela pra gente saber? Gothel Gothel E aí, vamos falar da Gothel? Eu acho que a mãe Gothel ela é uma... Eu botei ela em segundo lugar porque ela quer ficar jovem pra sempre e isso não é motivo pra você sequestrar uma criança e, assim, a vida corre e as pessoas têm que... têm que respeitar a lei dela então eu acho isso bem interessante ela querer ficar jovem pra sempre É, é uma coisa que, né? Não é possível Uma hora a casa cai e a casa cai Pois é, ela caiu ela caiu da torre, gente Ela já estava muito velha ela morreu de velhice e de queda Literalmente Literalmente A casa caiu A casa caiu Eu acho essa vila muito legal porque ela é totalmente diferente do que a gente consegue ver que é a Úrsula de Pequena Sereia Não vou estragar mas eu preciso contar a história A gente vai dar spoiler Eu preciso contar a história É da história verdadeira da Úrsula, gente Peraí, se você não quer ver spoiler Acelera Acelera Mas agora vai rolar um spoiler A Úrsula e a Morgana são irmãs do Tritão Bicho O pai da Ariel Ou seja A tia A tia da Ariel Lady Tremaine Nossa, gente Olha o nome dela Como é Lady Tremaine Tá bom E aí O que é que essa Lady É tão mágica Gente Se vocês já viram a história real da Cinderela vocês vão entender super Se vocês vierem a história real de todos esses A Lady Tremaine eu acho interessante porque ela não literalmente na história ela não tem motivo nem um pra querer o mal da Cinderela Além de trancar ela no quartinho ela pega os ratos da Cinderela e tranca num potinho assim e deixa do ladinho dela e eles ficam toda hora tentando coisar e eu acho isso muito interessante porque ela é muito Por favor não creio Silêncio Então assim Asmin independente de ter vilão de ter princesa eu acho que fica a lição de que a gente realmente deve seguir o lado do bem nós não devemos ter inveja não devemos querer algo do outro luxúria nós devemos seguir realmente o caminho do bem Nós terminamos aqui o nosso vídeo Eu agradeço muito Obrigada Yasmin Oi gente Não é porque minha prima não mas eu acho que deu pra reparar que ela é um pouco inteligente Então muito obrigada Tchau Tchau